O uso correto de plantas medicinais é uma preocupação constante para a extensão rural. Ter o conhecimento das mais diferentes plantas bioativas é fundamental para o manuseio de inúmeras plantas que podem ser muito boas para o ser humano, mas que usadas de forma errada podem causar muitos prejuízos à saúde. E o dia de campo de plantas bioativas realizado no sul do estado teve atenção total dos participantes que estavam em busca de saber mais sobre aquela plantinha que tem no quintal de casa. No assentamento Santa Inácia, em Pinheiro Machado, mais de 30 pessoas participaram de oficinas e demonstrações de métodos nas diversas estações do dia de campo de plantas bioativas, que abordaram os potenciais de utilização das plantas. Hoje foi um dia muito maravilhoso que a gente esperava já há muitos dias, há muitos tempos, a gente se preparando, trabalho para a feira, entrego no PNAE, entrego no Alimenta Brasil e ainda tive um tempinho para o orto medicinal, que eu acho que é uma coisa muito boa para a nossa saúde. Porque nós temos que aprender a cuidar da nossa saúde, não só com os remédios que a gente compra, mas sim com o remédio que a gente planta. Eu acho que as coisas que a gente planta é com a mão da gente, é uma coisa muito boa. E a gente tem que saber dar valor para isso. Houve ainda visitação no horto bioativo, na propriedade da família de Janete, onde a atividade foi realizada. No local, foram identificadas aproximadamente 60 espécies cultivadas. E a gente implantou aqui um horto de plantas bioativas, que inclui as medicinais, as aromáticas, as condimentares, as tóxicas, as de uso externo, as de uso interno. Temos toda essa variedade ali. Sobre as plantas aromáticas e o poder dos aromas, foram demonstrados seus usos através de travesseiros e brinquedos aromáticos, além do escaldapés e do banho de ervas. Das plantas condimentares, foi destacada a funcionalidade do sal temperado e do molho pesto. Quanto às plantas medicinais, o destaque ficou com o resgate do saber popular e do saber fazer, com o xarope de ervas e a pomada para uso humano e animal. As plantas alimentícias não convencionais, as panques, foram ponto de destaque com a preparação do macarrão com ora pronobis, substituindo o ovo. Aprendi muito mais coisas hoje, as receitas, as maneiras certas de fazer o chá, as infusões, as pomadas, que na outra vez não teve tão especificado, foi muito produtivo. Pretendo usar mais ainda do que eu já usava. No almoço coletivo, foram servidos pratos salgados, elaborados com plantas bioativas e as panques. E a sobremesa contou com uma vivência diferente para o público, com a experiência sensorial de aroma e sabor, através da utilização das plantas bioativas no tradicional doce de batata doce. O que se pretende agora é aproveitar que o horto está com essa identificação das plantas todas, e trazer aqui uma turma de alunos de uma escola rural que é aqui próxima, onde um menino desta família estuda. Isso deverá ser ainda no mês de fim de novembro ou dezembro. E a gente vai mostrar para a criançada, porque através da criança chega muita informação na família. A criança se encanta e leva a informação para casa. Então isso tudo vai mudando o hábito. O grande objetivo de tudo é a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, o valor que a gente dá para a alimentação, para o não desperdício, para a qualidade, para o sabor e o valor nacional do que se... Mas antes do chá раб, as especiarias. O que é que faz a criança aberto? O senhor vai falar em casa sobre a minha? O senhor Humansley. Ele está disponível no ônibus. O senhor Talentes. Já estou começando a falar em casa. Eu sinto no início da Ankara.